Amor, veja que lendo a noite sorri para nós dois. Ah, dormiu. Acorde. Não me deixe sozinho olhando o mundo. Acorde ou então deixe-me entrar no seu sono. Amor, você não sabe, mas tem o ciúme do seu sono. Por um momento penso em lhe acordar. Tenho medo. Posso me tornar meu próprio rival. Você pode estar sonhando comigo. O que será da minha vida se um dia lhe perder? Tenho medo de voltar a viver por viver. Pois até ontem eu não sabia que teria amor assim. Anseios, desejos, angústia de espera. Acorde pra mim. Amor, você não sabe. Acordi, acordi Ah, finalmente Sabe, eu estava sentindo você mais distante que aquela estrela que estou vendo aqui através da vibraça Olha, quando você estiver ao meu lado, por quanto tempo for, não tô no ar Não deixe comigo a metade de você Quero sentir seus olhos nos meus Suas mãos nas minhas Sim, nunca mais vou deixar que você durma perto de mim Nunca mais, meu amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais